www.candolatan.com O Cacalime, o senhor é meu nome Para o meu castigo, ela usa o vestido Para sair com outro homem Esse é o show itinerante do Lima Show Chegando até aqui, Avenida Marinalva Saímos às quatro horas lá do Camamuzinho Vamos até a Praça João Dudu Retornaremos pela pista Encerraremos na Praça do Churrascão Com apoio dos amigos do Lima Show Com iniciativa da emissão publicidade Do site Canoatã Do Aguidá Do grande cocradista cowboy De todos os amigos de Ubatã Estamos aqui fazendo o seu Natal muito mais alegre Natal de alegria, Natal de paz, Natal de confraternização É com o show itinerante do Lima Lima Safadão Natal de mercantil Batalhão Atalhão Patlo reci intu куда Sonho Chicana Joga Encerra低 E hoje eu quero te ver, não é que foi a saudade, me enviando pra você, nesse fim de semana, porque eu quero estar com você, eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que é fina, quero ver uma cena, e eu quero pra mim. Música 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 Música